Boa tarde, guerreiros e guerreiras, tiozão, the ice big ankle, exatamente, tiozão gelado aqui, cruzando os Estados Unidos de um lado para o outro, para cá e para lá, para lá e para cá, e como tiozão vai e volta, por favor, vamos dar um like, vamos comentar, dar um dislike, vamos participar, vamos ver o vídeo, vamos passar o vídeo para frente, vamos fazer o nosso canal crescer, isso deixa tiozão feliz, Cassiano feliz, Saulo feliz, Aguinaldo feliz, todo Titi For Free fica muito alegrinho e vocês fazem o nosso canal ganhar relevância com assuntos que são importantes. Vamos falar então sobre o 5G, pois é, como tudo hoje em dia, a gente mastiga o assunto um pouquinho e depois já cospe fora e passa para o assunto da vez, lembra aquela polêmica do 5G? O cara deu televisão, deu CNN, deu o cacete, deu Datena, Ratinho, porra, o UOL, Folha, o caraco. Tiozão está voando nos Estados Unidos, não voando nos Estados Unidos, mas voando para os Estados Unidos, então já operei esse mês em Nova Iorque, em Anchorage e agora estou em Chicago, indo para o Canadá e voltando para Anchorage, ou seja, deu para operar, Ah, e também operei em Columbus, Ohio. Alguns desses aeroportos têm restrição com operação por interferência magnética do 5G. Como é que você sabe isso, tiozão? Está no NOTAM. O NOTAM o que é? É um aviso para os pilotos. Quando você vai daqui para o aeroporto X, tem a relação das coisas que estão lá, que estão ou eventualmente fechadas, canceladas, modificadas, e você tem acesso a esse material. Chama-se NOTAM, Notice to Airmen, ou seja, notícia para quem está volando, certo? Então você vai aparecer lá, notando o JFK, esse aeroporto, está cheio de interferência para 5G, etc, 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 as modificações nos procedimentos, e uma palavrinha pequena, para as empresas ou aeronaves não autorizadas a utilizar métodos alternativos. O que é método alternativo? E a Korean Air, a empresa que te usou, está autorizada a usar métodos alternativos para operar em aeroportos onde tem possível interferência de 5G. Significa o quê? Pôr a mãozinha no manche, pôr a mãozinha na manete de poderça do avião, e acompanhar o movimento piloto automático. Se acontecer alguma coisa esquisita ou diferente, você arremete e vai para o outro lado. Ponto. Só isso. Puts, não é rio, tiozão. Mas essa coisa toda, esse burburinho dos inferno, para suspender a operação, para depois sair um negócio desse, que você pode aproximar, que você pode pousar, manter os mesmos mínimos, simplesmente tem que botar as mãozinhas, coisa que a gente já fazia, porque é obrigatório fazer. É obrigatório abaixo de 10 mil pés, você acompanhar os movimentos, especialmente os aviões da Boeing, os movimentos onde tem um movimento de manete de potência muito grande, você acompanha esses movimentos. É uma boa prática você acompanhar todos os movimentos piloto automático, ou do sistema de encerramento de voo eletrônico, com as mãos nos comandos e nos controles. Então mudou alguma coisa? Mudou, foi porcaria nenhuma. Continuamos fazendo exatamente igual, do mesmo jeito, na mesma coisa, e só tem um no TAM, dizendo que você tem que usar um método alternativo. Essa orientação foi feita pelo fabricante do avião, no caso de usar um voo a Boeing 777, é um dos modelos mais afetados por essa possível interferência, 5G nos radioaltímetros, né? E a empresa adotou e elaborou essa sequenciazinha, né? Não recomendando, nos determinando a quando operar esses aeroportos, que tem essa lembrança no Notan, você manter a operação mais cuidadosa com as mãos e prestando atenção. Inclusive um dos pilotos ficou olhando para o radioaltímetro e monitorando constantemente e tal, mas é... Na real, na real, na real, mudou, foi porcaria nenhuma, a não ser um cato do Notan. E desse impacto todo, né? Isso começa a lembrar o efeito que as notícias têm, e isso eu acho que é a razão do nosso vídeo, né? Como as coisas às vezes são pequenas, tomam uma proporção animal, simplesmente pela velocidade da informação. Lembra do tal do Omicron? Não ia matar todo mundo, né? Desimar raça humana, o cara pegava esse negócio, caia morto no outro dia, virava verde, caia a perna, caia o braço, alejava, caia a cabeça, nascia dois chifrinhos. E no fim era muito menos do que foi no começo, né? Ventilado. O 5G me parece ser a mesma coisa. É muita conversa para coisa nenhuma acontecer. É muito nego deduzindo alguma coisa sem ter nenhum dado concreto antes. Infelizmente hoje a gente tira a conclusão antes de ter algum dado que baseia essa conclusão. E isso é um defeito lascado. Por quê? A velocidade da informação não nos permite validar mais coisa nenhuma. Então vira esse samba-lelê. Bom, tiozão quis dar um retorno para vocês com relação ao 5G. O que está acontecendo? Sou aqui executor das operações. Então, ou seja, não me contaram, não falaram ali na internet. Meu primo não falou e eu estou fazendo isso todo o dia. Aliás, acabei de fazer isso há seis horas atrás quando eu pusei em Chicago, um dos aeroportos que tem problema com cobertura 5G. Tamo junto? É nóis, tiozão? Tiozão! Tiozão! Tiozão!